e aí galera vou compartilhar com vocês este novo ENB Series do Boris Von Rofstovs a versão beta 0074 que é para PC Flack da Xuxa e notebook da Xaxa então vou demonstrar aqui como vocês estão vendo primeiramente eu aumentei o brilho no máximo para vocês verem e ao pouco eu vou diminuindo o brilho, o brilho no máximo você vai ver assim, caso você já tenha um pacote de texturas aí com certeza todo mundo já tem pacote de texturas e skybox e tudo mais aqui você vai ver também uma nova arco vai ter várias opções aí vou deixar configurações de alta qualidade e baixa qualidade que é para PC forte e fraco, mas vocês testem, vai funcionar de boa porque é bem fraquinho, não tem muita coisa nesse ENB Series não as configurações são bem básicas, isso vai ser muito bom para vocês, aqui tem PC ou computador de baixo rendimento então olha a água ali é transparente, vai ter configuração para você escolher com a água normal tem gente que não gosta de transparente, a água não é um MMG da vida mas aquelas versões mais novas 313 né mas já está muito bom, isso aqui é das primeiras versões de ENB Series, mas a água já fica bacana aí ó se quiser desativar a água tem a versão sem o ENB Series, vocês escolham aí as configurações que vai deixar facinho aí a instalação tá então temos aí ó a iluminação do cenário bacaninha com skybox tá, se você não te utilizar o skybox dependendo do seu time em si pode ser que ele fique um pouco forte demais, aí você pode estar ajustando o brilho através do color mod você pode acionar digitando color mod aqui ó, e já vai vir pré configurado ok então deixa eu cancelar, tem um vídeo meu que eu ensino como tá configurando o color mod só pesquisar vou deixar na descrição aí pra vocês verem o vídeo tá, então tá aí ó bacaninha, vou pegar um veículo aqui pra vocês verem deixa eu selecionar uma cor aqui, eu vou colocar uma cor bem clara aqui do veículo se vocês colocarem as configurações de PC fraco, vai até, pode ser que ele até dê uma aumentada no FPS aí, nos frames porque eu coloquei as configurações para diminuir a qualidade do jogo então automaticamente ele irá aumentar os frames do seu PC ou notebook então ó, se você não quiser mexer em nada e gostar do jeito que tá você pode vir aqui ó, opções, ajustar vídeo e brilho vai abaixando o brilho pra vocês verem ó a tonalidade que fica ó, o preto vai ficando bem mais vivo dá uma escurecida já na lataria do veículo já fica bem bacana, os reflexos são únicos no INB Series 7.4 porque não tem muitos ajustes, não tem muita opção de ajuste nesses reflexos por ser uma versão beta né, inicial, então não tinha muitas opções de alterar o esquema aqui então deixei mais ou menos aqui ajustada a potência pra vocês verem nos veículos vai ter um arquivinho extra aí que você pode adicionar um pouco mais de efeito nos reflexos, vai tá junto no download caso você use água transparente, você não utilize o arquivinho que eu estou falando para não bugar a água transparente dois arquivinhos ASELA são efeitos de reflexo na lataria do veículo para dar uma melhorada então vamos abaixar mais um pouco o brilho vamos deixar aqui na metade aqui mais ou menos pra vocês verem ó como fica legalzinho, bacaninha os reflexos, dependendo de cada veículo com certeza vocês já vão ter pacotes de veículos instalados mesmo no GTA San Andreas original vai ficar bacana também vai dar só uma revivida nas cores também se quiser aumentar a cor, só ajustar tudo no Color Mode vamos colocar aqui vamos colocar aqui as texturas originais aqui ó no GTA 5 desativar o pack de veículos desativar aqui o Skybox sem Skybox a iluminação fica bem mais forte mas não vai prejudicar nada aí tá vai ter um arquivo Lay aí com as instruções para você poder estar ativando ou desativando qualquer função que tenha disponível aqui né por exemplo as sombras você pode ativar e desativar o efeito aqui apertando o Shift mais F8 tá oclusão não tem nesse Nibiseris ó tá estranho a oclusão ainda não tava preparado reflexo Shift F11 por aí vai Shift F12 ativa e desativa e o Color Mode para dar uma ajuda aí olha aqui como fica também com Skybox e o GTA San Andreas original ó e aí você vai ajustando aí o brilho ó vamos ver a noite como é que fica isso aqui o GTA San Andreas de noite colocar aqui um deixa eu ver se dá pra ativar o pacote e olha aí que bacaninha vamos ver os horários aqui bom aqui um pacote de texturas e já era e é isso aí galera vocês podem fazer o download e testarem são poucos arquivos não é aquele NBiseris que é ver um monte de arquivos são poucos uma meia dúzia de arquivos você só adiciona já comece instalando o low para PC fraco e testem pra ver se muda aí o rendimento aí se aumenta um pouquinho o FPS no seu jogo aí depois quiser testar o de PC forte né eu coloquei PC forte porque eu ativo alguns efeitos extras aí que talvez possa dar lag aí no notebook o PC de vocês mas olha aí vocês podem ir testando de boa aqui o NBiseris fica bem legal olha aí como tá beleza então galera essa configuração aqui ó é a PC forte desativa, ativa aqui e colocam as sombras já pré-ativadas aqui ó nas áreas pra ficar bacaninha vou deixar o link de download no meu blog lá porque vai ter outras versões a 7.3 está lá também as duas versões alguns efeitos realistas tem tudo no meu blog lá tá vocês podem estar adicionando aí no GTA de vocês pra quem ainda não conhece então vocês desçam a página do blog até o final para poder encontrar isso aqui eu sempre vou atualizando assim vocês sempre rolem a página para baixo do blog até achar o link lá NBiseris V0074 e aí fica fácil aqui o meio dia qualquer coisa é só aumentar o brilho ou diminuir dependendo da iluminação do monitor de vocês vocês podem aumentar o brilho da qualidadezinha bacana melhor né sem fugir do esquema original do GTA né padrão GTA diminuindo apenas 4 aqui já fica bom beleza então galera então fui beleza 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 Obrigado.